A falha de São Paulo descobriu que o Dirceu tinha um call center na cela na Papuda e por isso o presidente Barbosa o mantém trancafiado, embora ele tenha sido condenado ao regime semiaberto. Mas eu tenho informação segura de que o Dirceu não sai de lá tão cedo, porque a falha de São Paulo descobriu que foi o Dirceu quem levou a maçã para o paraíso.